agora vamos lá ver, era ali era o Rf ganho, era o Rf ganho que estava aqui a armar o 31 mas estou a escutá-lo muito bem a uma coisa que está muito perto, ou o Mike Guy estivesse muito longe, mas está sem linha ao voltar, é um bocadão. Ah, já sei o que era, era o rei dos coelhos pá, estava ao contrário pois, claro, não ouvia, ok. Ah, vou pegar um curso, vou pegar um curso. Ah, e era até que estava a precisar, vamos lá para o FM, faz favor. Ora, vamos lá ver no FM como é que é que é. É, vamos ver, 5 estrelas, vai estar o tag, bom, 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 bom. Ok, 5 estrelas, vamos passar a outro, este é um tagra, um scan 40, é pá, aqui com uns botões de correr, subir e descer, outros de clicar para dentro, e tem aqui umas memórias, dá para meter umas memórias e não sei o que, não sei para que é que isso serve. Mas pronto, faz scan, pá, até é espetáculo isto, ok. Tenho é de depois, apá, tem de arranjar uma, uma, uma PTT para aqui, eu arranjar e eu tenho aí, ok. Tenho é de comprar ali as fichas, para meter nesta coisada, Roger. E aí, Roger, vamos passar ao outro, obrigado, isto já está. Aaaaaah!